Games, impressoras, cartões de visita, kits multimídia, toda a parte de móveis você vai encontrar aqui na Sektron Informática. Em uma condição super especial de pagamento, uma e mais 15. Facilidade maior que essa? Impossível. Não dá pra perder a promoção, né? E eles estão fazendo o seguinte, eles dão assistência técnica pra você, garantia de dois anos nos equipamentos e todo o recheio que é super importante. Vamos falar aqui, processador Intel, Madegur, Soio, tá? Só marca de qualidade. Só marca de qualidade, o monitor Samsung NE. NE, não entrelaçado, né? Eles vão fazer o seguinte, promoção no Pentium, a gente vai dar o preço do Pentium, 120 MHz com kit multimídia nessa disposição aí, né? Isso, com 8 MB, HD de 1 GB, monitor Samsung NE a R$ 229. À vista esse preço, né? R$ 229, você pode pagar também uma e mais 15 de R$ 210,17. Eu posso mostrar o de 133 aí mesmo, né? O Pentium de 133 com 8 MB de memória, sem o kit multimídia, sai por quanto? R$ 1.799. E um e mais 15 de? R$ 177,60. Tá certo, um excelente preço também na sectron informática pra você. E olha, agora com o kit multimídia a gente vai mostrar esse mesmo Pentium de 133 MHz com 8 MB de memória. Ele sai por quanto? HD de 1 GB, né? Já sai R$ 299. Ou então um e mais 15 de quanto? R$ 217,09. Um preço muito bom, você viu? A condição de pagamento tá super especial e toda a linha de informática você vai encontrar aqui. Não perca mais tempo, hein? Venha conhecer porque eles estão fazendo muito sucesso mesmo, certo? A promoção aqui vai até sexta-feira, horário de segunda a sexta das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h e domingão das 10h às 15h de plantão. Endereço? Avenida Rio Branco, 725, estacionamento no 719. Quer dizer, fica facinho aqui do lado. O telefone qual é? 220-6233. E agora tem o selo de qualidade também de vocês, APQS. Atendimento, qualidade e preço século. É isso? Claro. Aproveite.